Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu gostei muito. e ative o tempo, ou ative o tempo. As pessoas que estão sendo a gente que estão conseguindo um processo de medicamento. A medicamento é para usar os dados, a gente tem a fazer o corpo, a gente tem o corpo, como a gente tem a fazer a kidney, a gente tem a fazer a saúde. Eles falaram isso. Então, as pessoas e a tinta de alguns dias, eles nos falam sozinhos sobre os dias do que elas ficarem. Por que eles falaram isso. Para que eles falaram isso. Quando eles falaram problemas, Eles falaram isso que eles falaram e que eles falaram disso. Eles acharam que ele falaram isso em nosso programa e fazia essa vida. No dia, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Então, eu conheço que eles vivem com isso. Eles vivem com isso. Eles vivem com os filhos, os pésos, os pésos, os pésos, os pésos. Eles vivem com isso. Eles vivem com os medicamentos, O outroismo, o que ele vai nos levar à oito de gás. Ele vai colocar o balde de frutos para associa. Quando o balde de maras, ele vai colocar a balde de maras. Mas antes, nesse dia, o dia foi um medicamento, For ele, levou a medicamento com os robos de fricula, Mas depois de as aprovadas, A gente levou que themia de vidas, A gente levou que elas precisava fazer. Isso é o dia, as pessoas viram lá e vam vetas E as pessoas lev eu de vidas, E elas leviam que a gente recebe que nem... Então, a gente tem que fazer isso, e aí, a gente tem que fazer isso, Quando eles fizeram uma doença, eles fizeram uma doença, e eles fizeram uma doença. Então é só acertar qual isso para nós. E a primeira vez que encontramos nós falamos que podemos fazer o que fazemos. A primeira vez que estudamos fazemos que isso acaba, estamos fazendo o que fazemos. Mas isso é fácil de fazer, não tem problema, Se fornecer, não tem mais problema, Datamos que nós estamos fazendo, E aí E aí E aí E aí O que é isso? Agora, no Nármal, não há nem um pedaço, mas não há nem um pedaço, mas não há um pedaço. Por isso, os pedaços são muito interessados, e eles estão sendo criados e pedidos. Eles estão fazendo um pedaço para viver com a vida, e eles estão fazendo um pedaço para viver com as pedaços. Então, eles estão fazendo um pedaço. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que é isso?